Olá, no programa de hoje vamos falar sobre segurança pública e o converso com a delegada regional Vivian Selig. O Cidadania está no ar. Estamos começando mais um programa Cidadania. Hoje o tema é segurança pública. Eu recebo aqui no estúdio a delegada regional Vivian Selig. Muito obrigado, Vivian, mais uma vez pela participação aqui no programa Cidadania. O ano todo conversando sobre segurança. Chegamos ao final do ano, novembro já, né? E o convite hoje é para fazer uma avaliação do trabalho da delegacia regional, desse trabalho de fim de ano também, como é que vai ficar. Mas é positivo 2019 para vocês na segurança pública, na questão da delegacia regional, a sua frente aqui em Tubarão e região. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço por estar aqui novamente falando de segurança pública, informando a população que é de extrema valia. E, obviamente, estamos num ano bastante positivo, porque embora alguns crimes bárbaros tenham acontecido, temos números positivos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como nos crimes de roubo, latrocínio e o próprio homicídio. Embora tenhamos tido esse triplo homicídio nos últimos dias, então é algo que está sendo bastante comentado. E isso acabou aumentando. E que não é comum aqui na região. Não, não é comum, nunca havia acontecido. Isso tem um envolvimento com organizações criminosas, não foi um homicídio, foram pessoas que têm um envolvimento com a criminalidade, todos possuíam antecedentes, mas é uma morte e a vida é o nosso bem maior. E a investigação está bem adiantada, é algo bastante positivo para nós. Jovens, jovens, jovens já envolvidos com a criminalidade. Mas, infelizmente, isso acontecendo, cabe à Polícia Civil hoje investigar, apurar a autoria desses fatos, para que as pessoas sejam punidas e que isso sirva, que não tenha essa sensação de impunidade referente à criminalidade. De qualquer sorte, os números da 5ª Região são bastante positivos nos crimes violentos. Então, nós tivemos um decréscimo no Estado, que isso pode ser acompanhado pela Secretaria de Segurança Pública, mas também na nossa região, nos crimes violentos, cometidos com violência ou grave ameaça, que seria o roubo, o latrocínio, o próprio homicídio. Nós estamos numa decrescente no Estado como um todo e não diferente aqui na nossa região. Certo. Embora hoje estejamos com 9 homicídios em Tubarão, que é a cidade-sede, esse número ainda está dentro do limite, dentro do limite não, ele está aquém dos números que são razoáveis para uma cidade que supera 100 mil habitantes. Ok. Homicídio para cidades que superam 100 mil habitantes poderiam ficar em torno de 11. Isso é um número aceitável para cidades do nosso porte. E comparando com o ano passado, como é que está essa relação? Ontem, ano passado, nós tivemos 8 homicídios. Então, nós estamos com um homicídio a mais. Certo. E esperamos que nenhum mais ocorra até o final do ano para que consigamos manter esse índice. Então, assim, dos 9 homicídios, nós temos convicção de que esse triplo homicídio será elucidado. Os outros 6 homicídios, somente um que não foi apurado totalmente. Os demais todos com os autores presos. Então, isso é bastante significativo. Isso é um trabalho árduo da Polícia Civil no combate da criminalidade. Porque aquele que comete crime, ele tem que ter a convicção e a certeza de que será punido. Delegada, você falou aí que esse triplo homicídio está a suspeita que esteja ouvido com o tráfico de drogas. É o que mais preocupa aqui ainda a região por levantar essas questões de homicídio, tal, de roubo, de furto. O tráfico de drogas? Não só o tráfico de drogas. Nós chamamos, são organizações criminosas que atuam no nosso estado, como nos outros estados também do país. E, geralmente, a linha de frente acaba sendo o tráfico de drogas, mas também o tráfico de armas e outros crimes reflexos, como também o roubo. Então, geralmente, crimes com um certo grau de gravidade. Então, esse caso é um homicídio vinculado, sim, às situações envolvendo organizações criminosas. E nós tivemos outros homicídios que foram desentendimentos entre as partes, outro que foi um feminicídio. Esse dado ainda positivo, diferentemente de nós estarmos com um homicídio a mais em comparação a 2018, na seara da violência doméstica nós tivemos dois homicídios no ano passado e esse ano estamos com somente um. E estamos em Tubarão com números positivos de diminuição, pequenos ainda, mas com diminuição dos casos de violência doméstica. No programa, durante o ano, nós falamos sobre essa questão do feminicídio, da violência doméstica. Esse número pequeno, vamos dizer assim, é fruto, resultado de um trabalho feito pela delegacia e pelas organizações, porque também tem outras organizações ligadas a essa prevenção, né, delegada? Sem sombra de dúvidas. O trabalho de diminuição da violência doméstica, obviamente que tem o repressivo daquele agressor que cometeu o fato, mas também esse trabalho preventivo de os grupos reflexivos que acontecem na DPCAMI, essa parceria com todo o grupo da assistência social, o próprio conselho da mulher. Então, são uma tarefa multidisciplinar que é feita nessa seara da violência doméstica e também de outras que envolvem crimes contra as crianças, adolescentes. Então, isso sim é um dado muito positivo para nós. A violência doméstica é algo que existe desde os primórdios da nossa sociedade e que nós temos que todos, como comunidade organizada, tentar controlar, extirpar jamais. A questão da denúncia, está acontecendo muito a denúncia anônima de chegar até os órgãos competentes de segurança para poder ajudar a resolver o problema? Ainda temos, infelizmente, ainda temos um número muito ínfimo de denúncias, denúncias anônimas que passam informação para a polícia civil. E isso é muito importante para nós, que somos responsáveis pela investigação criminal. Nós, encarecidamente, e eu falarei disso de novo, solicitamos à população que, através do número 181, passe a informação que tiver. A polícia civil tem policiais que farão toda a análise da informação, a apuração dessa informação, e ela pode, sim, auxiliar. Às vezes, o cidadão pode avaliar de que não será importante. Mas, para nós, sigiloso, isso não vem à tona, é uma informação. O policial, através dela, é que vai apurar e fazer a convecção da prova, a apuração dos fatos, para que isso venha, assim, posteriormente, fazer prova dentro de um procedimento policial. Ok. Estou conversando com a delegada Vivian Selle, que nós vamos fazer um pequeno intervalo, delegada, e daqui a pouco nós voltamos com o próximo bloco do Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Estou recebendo aqui a delegada Vivian Selle, que é delegada regional, está conversando conosco sobre segurança pública. Delegada, durante o ano, muita coisa na questão estrutural da delegacia regional. Não sei se já está tudo pronto lá. Está tudo pronto, graças a Deus. Então, já foi dito que é uma delegacia regional modelo, né? Sim. Além do atendimento que é feito ali, claro. E vocês têm outras novidades, que é um atendimento virtual, para facilitar, então, esse contato com o cidadão. Como é que é isso? Então, semana passada, nós até gravamos uma matéria sobre a inclusão de um novo tipo penal na delegacia virtual. E eu tenho convicção que a delegacia virtual será a bola da vez dos próximos anos. Por quê? Nós teremos a inclusão de outros tipos penais, para que o cidadão, com a palma da sua mão, consiga registrar o seu boletim de ocorrência. Porque o boletim de ocorrência não é nada mais do que a declaração unilateral de uma das partes, que pode noticiar um fato criminoso ou não. Então, nós temos ali na delegacia virtual, qualquer cidadão pode entrar no site da Polícia Civil, que é o pc.sc.gov.br, terá um link, delegacia virtual. Ali vai encontrar várias possibilidades de registros, como perda de documento. Para que a pessoa precisa deslocar a delegacia de polícia para registrar uma perda de documento? Ela pode fazer, ela perdeu o seu documento, é uma declaração unilateral da parte interessada de que perdeu o seu documento para fins que ela precisa para fazer outros documentos, ou enfim, qualquer possibilidade. Nós temos registros de fenômenos naturais, quando há necessidade para um seguro, enfim, isso são questões cíveis. Temos o registro de roubo ou furto, de acidente de trânsito sem vítima. Por quê? Porque as partes precisam deslocar. Não pode fazer um registro, é para fins de acionar um seguro, para resolver as questões patrimoniais entre as partes que se envolveram no acidente. E hoje, também o registro de maus-tratos aos animais. Então, nós temos essa listagem de registros que podem ser registrados na delegacia virtual. Também temos um link para a denúncia, bato na tecla, que é da denúncia anônima. O cidadão pode ter certeza que a sua identidade será preservada. E também no site da Polícia Civil, o cidadão encontra um número de WhatsApp. Esse WhatsApp são policiais que gerenciam lá na capital. Então, o cidadão pode mandar vídeo, pode mandar foto à sua denúncia, e lá eles farão o tratamento dessa informação e encaminharão para a regional de atribuição. Aqui a gente vai receber e já vai encaminhar para a delegacia responsável. Então, é algo simples, prático para o cidadão. Não precisa, às vezes, o cidadão não quer ir até a delegacia, mostrar a sua cara, digamos assim, se sente um pouco desconfortável. São ferramentas extremamente importantes para o cidadão. Então, nós, novamente aqui, pedimos ao cidadão que se encorajem, passem as informações, que a Polícia Civil está aí. Se nós precisamos dar informação do cidadão para efetivamente efetuar um trabalho cada vez melhor. Delegada, como é que o cidadão chega nessas... procura a delegacia regional, tem o número do WhatsApp, como é que é? Não, no pc.sc.gov.br. Ali é o site da Polícia Civil. A Polícia Civil, para quem não sabe, é uma polícia que investiga, que a sua atividade fim é a investigação criminal. Mas também temos atribuições do trânsito, por isso que temos a Seretrans. Então, é uma polícia estadual, certo? Tem a militar, que é uma polícia de prevenção. Depois que o crime aconteceu, quando a polícia militar não preveniu o suficiente, o crime acabou acontecendo, não só por uma culpa dela, mas por uma culpa de sociedade, de criminalidade instalada... Que acontece, né? Que acontece, vem para a Polícia Civil o fato criminoso. A partir daí, a Polícia Civil vai começar a investigar tudo conforme a lei, conforme prevê o Código de Processo Penal. Então, o que acontece? Essa informação vem para que consigamos, sim, trazer a materialidade para a investigação do fato criminoso. Então, no site da Polícia Civil, todo cidadão vai ter o endereço de todas as unidades policiais do Estado, o link da delegacia virtual que fica mais à direita do site, em cima, no topo do site, tem o número de WhatsApp para denúncia, o número 181, que também qualquer cidadão pode fazer a sua denúncia. Então, todas as informações necessárias estão ali, inclusive dos proprietários de estabelecimentos comerciais, que existe ali o setor de jogos e diversões. Ah, o que eu preciso para regularizar o meu alvará? Semana passada ainda tivemos uma operação do setor de jogos e diversões que aconteceu no litoral inteiro. Então, o que eu preciso? Ali já vai ter toda a listagem do que o cidadão precisa. O cidadão não precisa ir até a sede da delegacia regional, embora ela esteja aberta para prestar as informações. Mas, de forma muito mais dinâmica, é isso que nós precisamos, melhorar essas ferramentas para o cidadão. Nós temos que acompanhar a tecnologia. Delegada, qual o maior, vamos dizer assim, número de atendimentos relacionado à criminalidade aqui na região de Tubarão? Ainda é com as organizações ligadas ao tráfico? Não. O maior número de ocorrências, nós temos o furto. O furto. Que geralmente são de pequenos objetos, geralmente praticados por usuários de drogas, furtos não muito significativos. Esse é um dos registros com maior incidência. Também, os casos de ameaça, injúria, calúnia e difamação no âmbito doméstico. Esse, infelizmente, acaba também sendo os crimes que mais acontecem. E depois, aleatoriamente, vem a lesão corporal, crimes de estelionato, em menor número temos o roubo, que é um crime cometido com violência ou grave ameaça. E aí, assim, crimes com maior gravidade, que cometem, que são registrados em menor quantidade, porque, justamente, temos uma região em que a criminalidade acaba sendo controlada. Na região, quantas delegacias nós temos hoje, sobre o seu comando aqui na regional? Então, a quinta regional, a quinta delegacia regional, ela tem dois aspectos a serem analisados. Isso de informação. O delegado regional, ele acaba sendo um grande gestor administrativo da região, que, no nosso caso, são compostas por 14 municípios. E nós temos 18 unidades policiais. Por que nós temos 18? Porque a sede, nós temos mais de uma delegacia. Então, nós temos delegacias em todos os municípios. Hoje, nós temos um quadro de 13 delegados. Um delegado atua no regime de 2472, que é um regime de plantão, e os demais estão nas delegacias. Então, nas comarcas, nós temos sempre um ou dois delegados. Nós temos cinco comarcas. É difícil do cidadão entender, às vezes, essa estrutura administrativa da Polícia Civil. Então, o delegado regional, ele acaba gerenciando esses 14 municípios. Há quem vai o delegado, qual o policial, aonde nós precisamos atuar, precisamos atuar mais fortemente nesse município em tal situação. Então, tudo isso cabe ao delegado regional, toda a questão de RH, tudo cabe ao delegado de regional. E também, ele acaba sendo autoridade de trânsito. Então, onde ali na Ciretran, o cidadão faz o seu licenciamento, a sua transferência, também a sua CNH, nós temos o setor de imposição de penalidades, em que o delegado regional vai efetuar, depois de um processo administrativo regular, a suspensão e cassação das carteiras. Então, e o nosso maior problema, ainda é a embriaguez ao volante. Ok, nós estamos com o programa Cidadania, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre segurança pública. Estou aqui com a delegada Vivian, conversando conosco. Delegada, estamos chegando no final de ano, um ano aí que todo mundo disse que passou rápido, muita correria mesmo. E foi verdade, né? Muito rápido. E agora nós estamos, então, com o fim de ano, mas com muito trabalho também, principalmente vocês da segurança pública, pela nossa região ser uma região litorânea, onde recebe muita gente. E daí vem a Operação Veraneio. A Polícia Civil também se enquadra nessa operação? Sim. Não é só os bombeiros, não é só a Polícia Militar? Sim. Então, e vê como é uma percepção que a população tem, de que a Polícia Civil não participa da Operação Veraneio. Mas não, a Polícia Civil sempre atuou na Operação Veraneio. Nós, como nós temos uma comarca que é praiana, digamos assim, a Jaguaruna, ela recebe sim um reforço de Operação Veraneio. O que que seria a Operação Veraneio? A Operação Veraneio nada mais é do que um deslocamento de efetivo pra aquela região que, via de regra, aumenta a incidência dos fatos. Porque a população geralmente vai pra praia, praia o pessoal bebe mais, tem mais fusarca, então acaba tendo essa necessidade de incremento de efetivo. Como tem nos bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, o que acontece? Ainda não há uma data exata, o governador vai anunciar a data exata de início da Operação Veraneio. Policiais são deslocados pra atuarem na Jaguaruna, tanto em regime de plantão como em regime de expediente, pra dar vazão a esses procedimentos que acabam tendo um incremento durante o período da Operação Veraneio. Aqui na nossa região, nós geralmente conseguimos atuar com o próprio efetivo que temos na região, policiais que se interessam a trabalharem na Jaguaruna nesse período de Operação Veraneio, que geralmente inicia no mês de dezembro e termina no final de fevereiro, geralmente com o carnaval. O carnaval será final do mês de fevereiro, provavelmente a Operação Veraneio finaliza naquela semana que após o carnaval, justamente por conta das festas que envolvem o carnaval, que geralmente são bastante significativas. E em relação a atendimento, a horários, quando é que a delegacia começa a se adequar no fim de ano? Sim. Então, o que acontece? Por uma questão logística e até por uma gestão de trabalho, o que aconteceu nos últimos anos da Polícia Civil? Nós não mantemos todas as unidades policiais abertas, porque passavam dias sem nenhum registro de ocorrência à noite, estou utilizando a mão de obra de um policial para dormir na delegacia, e nós temos que ser muito francos nessa seara. E hoje nós temos centrais regionais de atendimento que funcionam 24 horas. Então, nós temos a central regional daqui de Tubarão, que trabalha 24 horas, o cidadão pode deslocar até ali. E em Braço do Norte, porque como a nossa região é muito grande, nós também temos em Braço do Norte, para a região ali de São Martinho, Armazém, Rio Fortuna, Grão-Pará, Santa Rosa de Lima, que precisem fazer os seus registros ou um atendimento da Polícia Civil. Com o incremento da Operação Veraneio, a delegacia de Jaguaruna abre 24 horas por dia também. Por uma necessidade. Isso. Então, é feito um reutízo de plantão, esses policiais vão para justamente deixarem essa unidade aberta, porque o nosso efetivo é muito pequeno aqui na região. Então, nós temos, por exemplo, na delegacia de Jaguaruna, oito policiais que precisam trabalhar em expediente. Se eu colocar oito policiais trabalhar no plantão, eu não toco uma delegacia na demanda que ela tem de trabalho, principalmente na investigação criminal. Então, não é só o mero registro de ocorrência. Após um registro de ocorrência feito pelo cidadão, ele vai tramitar dentro da delegacia com a juntada de diversos elementos. Oitivas, prova material, prova pericial, um exame de corpo de delito, às vezes uma cariação. Então, toda uma demanda de parte de polícia judiciária, que às vezes pode ter também um cumprimento de mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão. Então, tudo isso se precisa da mão de obra do policial civil trabalhando no expediente. Então, por isso, esse incremento na cidade de Jaguaruna, para que possamos ter no nosso litoral o atendimento durante 24 horas. O planejamento que foi feito em 2019, do trabalho da delegacia, todos os objetivos, nós já estamos no fim de ano, foram alcançados, delegado? Tivemos algumas burocracias em que não conseguimos vencer. Estamos com uma pendência de cessão do imóvel, que é do Estado, para o município. Estamos com essa demanda desde 2017. Eu estou desde o dia 1º de agosto lutando para que encaminhem a demanda à Assembleia Legislativa para finalizar essa sessão. Infelizmente, estamos aguardando uma determinação junto à gerência de imóveis. Então, fizemos um contato já com o secretário da pasta, que é o Tasca. Estamos com essa pendência, que trará um benefício para a população. E nós, estou tentando, tudo que cabia à Polícia Civil foi feito. Infelizmente, não depende mais de mim, como gestora regional. Ficamos com algumas pendências na questão da identidade do complexo, também por dificuldades nas licitações. Então, são licitações que atuam dentro do município e que tem um trâmite que obedece à Lei 8666. Então, isso acaba emperrando. Nós queríamos já estar com um guichê de atendimento na Seretran, com uma pessoa prestando informação, com setas, estilo as unidades de saúde que nós temos aqui na nossa cidade, porque o complexo é muito grande. E a população, infelizmente, não tem condições de saber onde fica tudo. Claro. As setas serão muito importantes para a pessoa não ficar perdida naqueles 3.500 metros quadrados de complexo da Polícia Civil. Então, tudo isso são coisas que eu vou tentar fazer até o final do ano, até dezembro. E, infelizmente, não acontece. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer a coisa parecer acontecer, não consigo enrolar ou empurrar com a barriga, mas, infelizmente, existem prazos e trâmites legais que nós precisamos obedecer. É relacionado a todo esse trabalho, mas a estrutura ficou ok, além dessa questão das setas, que é uma coisa mais interna, vamos dizer assim. Sim, nós precisamos... Não, a estrutura está ok, obviamente que é uma grande estrutura. Nós temos a pretensão de iniciar a pintura do complexo, efetivamente trazer a cara do complexo da Polícia Civil, porque, quando nós mudamos, nós fizemos o básico, porque não tínhamos orçamento. Então, hoje, o nosso objetivo é iniciar as reformas, a pintura, para realmente manter. Porque o que acontece com os órgãos públicos? Com o tempo, eles vão se deteriorando e nós não temos orçamento para corrigir as demandas. Então, o nosso objetivo é esse, deixar a estrutura cada vez melhor para o atendimento do cidadão, porque é quem recebe o serviço. E para o policial, que também ali fica, por 24 horas, atuando e trabalhando. Então, nós precisamos dar esse conforto. Mesmo faltando essas indicações, essas setas ali dentro, a criação do complexo foi um avanço para o atendimento da segurança pública na nossa região, porque a gente lembra que as delegacias ficavam em locais separados na cidade, já foi um avanço muito grande. Para o cidadão e também para o profissional, né? Sim, com certeza. Onde eu preciso ir? Ah, é na Polícia Civil, lá perto do trilho. Então, hoje, as pessoas estão criando essa consciência. E nós temos que, tanto na área privada, na área estadual, ou na área de segurança pública, na área de gestão pública, nós precisamos otimizar. Então, nós temos que otimizar a mão de obra, nós temos que estar juntos para trazer economia também para os cofres públicos. Isso é uma realidade. É óbvio que a população, muitas vezes, quer uma delegacia pertinho da sua casa. Mas, infelizmente, a estrutura do Estado já é muito grande, muito inchada. E nós precisamos, hoje, dessa economia, para que possamos fazer efetivamente acontecer. Então, isso é gestão pública, nós precisamos disso. Essa questão que envolve não ter um policial, às vezes, para fazer nenhum registro, ou um, ou ficar dias sem fazer nenhum. Isso é economia para o cidadão. Então, assim, existem demandas, às vezes, de abertura, que muitas vezes ficam de uma forma até mesmo politiqueira, para ter aquela delegacia aberta. Mas, hoje, o custo de um policial para ficar lá sem demanda de trabalho? Então, nós temos que pensar como se dá, como componentes da estrutura do Estado. Nós somos responsáveis pelo Estado. E nós, servidores públicos, somos quem presenta essa situação. Mas, nós todos somos donos disso tudo, que é a estrutura estatal. Então, essa consciência é que nós precisamos retomar no cidadão. Creio que estamos no caminho certo, né? Diminuição da máquina pública, investimento na iniciativa privada, a terceirização de alguns serviços que não são essenciais. Eu espero que consigamos finalizar esse ano, que foi cheio de desafios, obviamente. Não diferente para a Polícia Civil também, que veio numa nova estrutura de segurança pública, né? E, ano que vem, o delegado Paulo Queireste assume o colegiado. E veremos o que... Teremos muitos desafios ano que vem. E a criação de delegacias combate à corrupção, que foram anunciadas. Então, serão cinco no Estado. Na região Sul, terá uma, que tentarei trazer para Tubarão. Então, os desafios são enormes, muitas coisas não podemos falar, porque realmente atrapalha, mas tenho fé que o ano de 2020 será melhor que o de 2019. Ok, esperamos mesmo. Delegada, muito obrigada pela participação, pelas informações. E em outro momento, já que estamos terminando o ano, estaremos aqui com você de novo para falar sobre segurança pública. Muito obrigada. Muito obrigada e estamos aí para isso. Ok. E assim, nós encerramos mais um programa Cidadania. Obrigada pela sua companhia. Um forte abraço. E até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho